E que sabe que não tá tendo bingo hoje é porque o bingo é para é para tirar o idoso interior de dentro de você como que eu vou tirar os idosos duas horas da manhã que vai até duas horas da manhã né pô eu sei se eu apodrecer da equipe em um caçador capaz no pé e aí ainda não esperando a galera chega mais chegaram mais e de novo esse cara hein cara tá me perseguindo ó já dá para a gente pegar uma concoxão da mão concoxão terrível destrua um lacaio inimigo aleatório da hora e aí o Firestone tava nunca nem procurei tá é mas é que o Firestone tava parece bom uso mate turno 4 justo é no deck tracker não tá não tá aparecendo as cartas novas tá ligado e no Firestone já tava então por isso que eu tô usando ele hoje mas ano que vem eu preciso me mexer mais para para pegar patrocínio essas coisas tá ligado eu sou muito preguiçosa não é patrocinada por nós sim inclusive é que hoje eu não desativei porque eu sei que vai rolar uma galera mas a partir da próxima stream eu vou tirar os ads do canal pelo menos agora em dezembro bem que eu não vou estremar dezembro inteiro mas um a monstros abaixo de você e 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 Exatamente Vamos comprar Vamos, vamos comprar Esses aqui não Não morrem nessa troca, né E nessa daqui eles morreram E não Que vai deixar sem Porque esse mês me mandaram Um incentivo de ar De muito merda E se não tem Um incentivo de ar Não compensa É muito pouca a renda que me dá Daí eu prefiro deixar sem É porque como em outubro Eu tava na Brasil Game Show Fiquei quase 20 dias sem streamar Aí eles mandam referente a esse mês Daí foi bem baixinho Ai caralho Aquele negócio era pra eu usar pra ativar ela Ai pronto Neverpunny Shed Neverpunny Shed Como que é Nossa, isso daqui no meio do coisa Explosiva 2 de dano Ela dá Mais 2 Mais 2 Me gostam Tá bom Que dá pra testar Vamos ver assim Vamos bater cara Primeiro Face The better place Não vou fazer value trade Tia letal aqui Opa Tia letal aqui Parece Ah, não tinha não Ia dar um off Um off, hein Ah Ah, mas acho que é GG aqui, né Ah não, porque ele pode pegar Ah Que volta pra mão Não sei se isso funciona muito bem Olha aí Nossa, eu sou muito boa Meu Deus Quem ia ver Quem ia ver Você vai acabar no espelho Safadinho Eu sei Eu conheço as interactions Tá bom, filho? Tipo, inclusive Os argentinos que eu conheço Torcem pro Brasil Diretamente Óbvio que Se jogar Argentina E, né E Brasil não Mas, tipo De maneira geral Nessa primeira fase Pelo menos Todos queriam que o Brasil Passasse Acho que a gente Tira ele Já que tem isso, né Os latinos geralmente São muito receptivos É, então Eu nunca tive problema Da vez que eu vim A turismo aqui Já faz Uns 10 anos Mais ou menos Eu curti E, tipo Vim como turista E foi bem de boa E agora eu moro E acho de boíssima Tipo Quando eu falo Que eu sou brasileira Brasileira Tipo As pessoas Perguntam, sabe Ah, então Onde que é Tipo Nunca Senti que elas Tavam Sei lá Ai meu Deus Nossa brasileira É, então Não dá pra Levar em consideração O mundo Internet Onde as pessoas Acham que tem um escudo Como monitor, né É chato, hein Isso daí Isso daí É chato Ah, eu tava Torcendo Poxa Poxa Tipo Tipo Eles estão Num país Que tá Mó na merda Tá ligado Eu queria De verdade Que eles ganhassem Pra ter pelo menos Um motivo Assim Pra sonhar Agora que chegou Nessa fase Já pode perder Mas na primeira Eu queria Que eles Ganhassem Eu tenho Empatia E aí Lorde Joga Tudo bom E tipo É que nem eu falo Tipo É um país Que me recebeu Assim De braços abertos E eu gosto Muito de morar Aqui Eu tenho certeza Que se eu morasse Tipo Em São Paulo Que é o parâmetro Que tem Tipo Buenos Aires São Paulo Eu não teria O Padrão de vida Que eu tenho aqui Em São Paulo Tá ligado Nunca É Nossa Então Eu tava assistindo Não entendo nada De futebol Né Mas eu tava assistindo E eu achei incrível Assim O Messi é mó baixinho Né Perto dos outros jogadores E ele tem uma dominância Tipo Você vê ele o jogo inteiro Tipo E ele vai Em cima Velho Tipo Eu acho muito doco As redes sociais São muito dominadas Por esses grupos Mais preconceituosos Só olhar Instagram Do Brasil É Então E tipo É É É que Geralmente Quem não é Preconceituoso Não vai ficar Bostejando Né Essa Que é a questão Como que eu vou fazer Aqui Acho que eu vou trocar Assim Assim O único que eu não sei Se eu quero fazer ela Porque 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 eu não consigo Tipo Matar ela Né O que tu pensa E eu acho que eu vou fazer Assim Ui Quase Vou fazer Pensando Pensa em Pensa em Pensa em Pensei Só que Tua Copa, São Lourenço Maior que River e Boca Eu sou sócia do São Lourenço Você sabe, né, Yearner Fire Eu faço academia lá Adoro Clube mó bom, as pessoas são muito daoras E eles são muito fanáticos Pelo São Lourenço, é muito daora Que isso Tem que ser poderoso Mataram o Macar e compram o Card Por favor Vou ter que fazer isso E conta esses daqui também, né É muito doida Essa animação Vamos Meiji, tá bom nessa Então, eu não sei Gapa e Ken Eu vi uma galera Jogando de Quest Mas ainda não enfrentei ninguém E eu não tenho nenhum deck de meio montado Também O que é que isso daqui faz Confidência Confidência Gostaram, perdidas Bonito Foi bonito Vai Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri